O modelo antigo mostrava que as vilas formadas no próximo de um empreendimento elas viravam cidade fantasma, depois que o empreendimento acabava. Então o nosso presidente tentou mudar a concepção disso fazendo um polo ao redor da vila. Está sendo dado incentivos fiscais, vários incentivos para atrair mercado, comércios locais e regionais para poder dinamizar o desenvolvimento local nessa região do entorno do polo. É essa a ideia. O que já se interessou? Já tem, nós estamos dando incentivos muito bons para que um frigorífico de peixe, especialista em peixe lá de Arquim, na cidade aqui próxima, ele trabalha, só para você essa ideia, ele produz 6 mil quilos de filé de peixe por dia. Então é um frigorífico, nós estamos atraindo ele para cá, porque vai ter um lago, por lá você pode criar um ambiente propício para fazenda de peixe, aquelas tanques-redes e tudo, e é uma das linhas de trabalho que a FGB nos recomendou, para potencializar a fazenda de peixe, para poder ter um frigorífico da cadeia, partindo do mercado para a produção. Então nós estamos seguindo aí as orientações que a empresa tem no início. E essa casinha aqui? Essas casas, essas casas aqui, estão morando aí funcionários da Camargo Corrêa, com funcionários nossos que já são casados, que estão trabalhando na cozinha hidroelétrica aqui do lado. Nós vamos visitar onde o pessoal de Mucu vai morar daqui a pouquinho. Então, mas as casas seguem um padrão construtivo similar ao que vocês estão vendo aí. Ela é entremeada, algumas casas tem 3 e 4, obviamente compatível com a composição familiar. Algumas tem 3 e 4, o produtor de 2 e 4, e outras de 1 e 4. Se você tem um casal somente, vai receber uma casa de 1 e 4. Aí, aí você tem... Aí você tem problema com essa... Não, se tiver um filho, você pode puxadinho. É, a casa é sua. Pode ir lá, se a gente quiser. A partir do momento que você recebeu o título da empresa, a estrutura, né, que chama, você pode fazer o que você quiser. O lojo tem 800 metros quadrados, vai haver separação de muros entre os terrenos, justamente para eles colocarem o varal. A primeira coisa que vocês querem saber é o que é o varal. Então, isso aí vai ter muito mútuo, pode seguir.